Eu conheço o lugar onde a pressão desmagaria um ponto microscópico. Esse lugar é o núcleo do Sol. Eu conheço o lugar onde a vida começou bilhões de anos atrás. A Terra. Eu conheço o lugar onde o Sol nunca brilha. É no fundo do oceano. Uma fenda na crosta aquece a água a ponto de matar uma pessoa. Mas existem bactérias que lá sobrevivem. Eu conheço esses lugares porque eu sou um cientista. Ciência é uma maneira de descobrir as coisas. É o que Richard Freeman chamou de uma maneira de não enganarmos a nós mesmos. Não são os videntes que ajudam a polícia a resolver um crime. São os cientistas forenses. Não foi um homeopata que encontrou a cura para varíola ou polio? Cientistas médicos encontraram. Eles usaram a física, a matemática, a química e a biologia. Você pode experimentar a emoção da descoberta. O incrível sentimento de ver coisas que ninguém nunca viu antes. Sem bolas de cristal, só você, seu cérebro e sua habilidade de pensar. Bem-vindo à ciência. Você vai gostar daqui.